Obrigado, pastor. Vir aqui ao Porto é ao fim de quatro anos, é bom para já, porque vocês estão sempre a dizer que nós estamos com ótimo aspecto. E agora é a minha oportunidade de retribuir e dizer que vocês também estão com ótimo aspecto. E não se fala mais no assunto, não é? Todos estamos quatro anos mais velhos, mas continuamos muito bem. Muito bem pela graça de Deus apenas, não é? É bom nós não esquecermos que nós somos o que somos, por causa de Deus, apenas e só por isso. E nós estamos muito gratos por esta igreja. Voltar aqui ao fim de quatro anos é voltar a casa, sentimos o vosso amor, o vosso cuidado. Não tiveram que pensar, ah, vêm aí os missionários, temos que organizar qualquer coisa. Eu sei que vocês estão constantemente na nossa vida, nós sentimos isso de várias formas e nós queremos estar aqui também para prestar contas por aquilo que vocês têm permitido. Nós somos o vosso braço que chega à África, a Moçambique particularmente. Como me ofereceram o jantar na sexta, o pequeno almoço no domingo e o almoço, tenho uma prenda também para vocês, que é um pequeno livro, para vocês verem com algumas fotos, porque não vamos poder mostrar as fotos todas aqui hoje. Então a nossa oferta para a igreja, para poderem pôr aí e ver algumas fotos nossas. Nós estamos gratos a Deus pelo tempo que Deus nos tem dado em Moçambique. O pastor falou de 2016 anos, 2007, quando nós fomos. E aqui estamos nós. Talvez eu vou mudar de lugar, vou para aqui para este canto, que eu consigo ver. Então aqui está a nossa família, Raquel e Mariana não estão. Como podem ver, elas herdaram a beleza exterior da mãe e a beleza interior do pai, é importante não esquecer isso. E aqui estamos nós com a baía de Maputo atrás de nós. Muito resumidamente, eu gostava de partilhar algumas imagens para vocês verem um pouco aquilo que nós fazemos e terem mais motivos para poderem orar por nós. Esta fotografia foi tirada no hospital. E porquê que eu escolhi esta fotografia? Porque o hospital normalmente é um lugar de dor, não é? É um lugar de sofrimento. É muito difícil ver sorrisos num hospital. E olhamos para estes dois meninos e olhamos como dois óculos de televisão 3D. Alguém se lembrou de limpar as gavetas em Portugal e mandar para nós. Como fazem a alegria de duas crianças? Não é preciso muito para pôr crianças a sorrir. E o nosso desejo e o desejo da minha esposa particularmente, que tem dado a sua vida ao trabalho no Hospital Central, é poder devolver alguns sorrisos a quem não tem motivos para sorrir. As condições da saúde em Moçambique são muito difíceis, é muito difícil ter os tratamentos e nós fazemos aquilo que podemos para que no meio de toda a dor, no meio de toda a falta de esperança, nós possamos transmitir o amor de Jesus de formas práticas, mas que sejam suficientes para trazer um sorriso. O próximo slide fala de uma de algumas coisas que nós fazemos, aliás, que a minha esposa faz. Crochê. Crochê é uma coisa que homens e mulheres fazem no hospital, por incrível que pareça, os homens também gostam muito de fazer crochê, mas é uma forma de desocupar, de fazer os doentes sentirem-se úteis e alguns deles até fazem trabalhos que depois podem vender e dar para as pequeninas despesas que têm. Mas às vezes há doentes que não podem fazer nada e a única coisa que nós podemos fazer é ficar ao lado deles, dar-lhes a mão. E muitas vezes em silêncio, outras vezes com poucas palavras, outras vezes com uma oração, mas é aquilo que os doentes precisam para no meio das dificuldades, das deficiências, das limitações, acima de tudo que a luz de Cristo possa sempre brilhar e elas possam ver este amor de Jesus de partilhar de uma forma prática com pequeninas coisas que podemos dar. Nem que seja uma pasta de dentes, uns convidentes, um sabonete ou um saldo para o telemóvel para as pessoas poderem ligar para a família. Isso é muito importante. Então este é o trabalho de compaixão no hospital que temos dedicado na nossa vida. Uma outra área de ensino, uma outra área de trabalho, a área de ensino, esta fotografia é tirada no Seminário Bíblico e Teológico de Maputo, onde eu dou aulas e há uma pequena história que eu quero contar acerca desta irmã que está aqui. Esta irmã que está aqui, as aulas começam às 8 da manhã, não sei se vocês enquanto estudantes eram pontuais e estavam a horas na aula, mas em Moçambique pontualidade às vezes é uma coisa difícil. Mas normalmente esta aula começa às 8 da manhã, eu chego às 7 e meia ao Seminário, porque gosto de orientar-me, organizar todas as coisas. E sempre que eu chego à minha sala, às 7 e meia, esta irmã está lá. E como não é nada normal um aluno estar 30 minutos antes da aula começar sentado na sala, eu perguntei uma vez a esta irmã, irmã, porquê é que estás aqui tão cedo? E ela disse-me, porque eu tive que sair de casa cedo para poder chegar aqui. Ela vive a 20 quilómetros da escola. E eu perguntei-lhe, só por curiosidade, que horas é que saíste de casa? E ela disse, 4 e meia da manhã. Todos os dias esta irmã, com dois filhos, sai de casa às 4 e meia da manhã para poder estar nas aulas do Seminário Bíblico. E sabem, é nestes momentos que eu deixo de ser o professor e passo a ser o aluno e começo a aprender mais do que ensino, não é? Com estas histórias de vida. Pessoas tão comprometidas com a palavra de Deus. Tão desejosas de servir a sua igreja local e de ensinar a palavra aos outros. Que se sacrificam a sair de casa às 4 e meia da manhã para apanhar vários transportes. Para poder chegar na sala de aula e estudar a Bíblia. E é só esta geração de homens e mulheres que nós queremos ver e queremos participar em Moçambique. Uma geração de homens comprometidos, homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, que desejam ensinar a sã doutrina para que possa ser transformadora nas suas comunidades e nas suas igrejas. Então, é uma grande alegria podermos participar. Seminário. O próximo slide tem um grupo que alguns de vocês já conhecem. Casa das Formigas. Já devem saber porque é que temos todos de máscara, não é? Não vale a pena explicar. Mas este foi um pouco depois quando o governo nos permitiu juntarmos. Este são um grupo de funcionários da Casa das Formigas. Algumas caras certamente são conhecidas para vocês. Tem sido tão bom todas as sextas-feiras estudarmos a Bíblia juntos. E devo-vos dizer que a culpa de nós nos reunirmos todas as sextas-feiras na Casa das Formigas é do pastor Eliel. Porque quando o grupo esteve lá, tivemos a fazer um trabalho, o pastor falou com os jovens, estava com os jovens na altura, não é? O resto da equipa estava com as crianças e tivemos algumas conversas com o pastor Simeone, com o pessoal lá e depois de todos irem embora, a direção da casa disse, irmão Pratas, vocês vêm aqui trabalhar com as crianças, mas com nós, que vocês nunca falam, com os funcionários da casa. E agora com o pastor Eliel, o grupo da Casa do Porto esteve aqui, nós precisamos de qualquer coisa só para nós, para os funcionários. Então imaginem, à sexta-feira eles mandam as crianças para a casa mais cedo, às 13h30, para que os funcionários todos da Casa das Formigas fiquem connosco para estudar a Bíblia. E como eu partilhei na Escola Bíblica Dominical, tem sido tão bom, nós lemos a Bíblia juntos, fazemos perguntas uns aos outros, refletirmos, trazermos histórias da nossa vida pessoal. Então, tem sido um privilégio trabalhar com este grupo de homens e mulheres tão desejosos de aprender a Palavra de Deus de uma forma sólida, que possa ajudar as crianças que eles servem diariamente. Eles mandam saudações para o pastor Simeone, particularmente, manda saudações para todos vocês, com especial para aqueles que andaram lá a fazer barulho há seis anos atrás. Muito bem, esta era a área de ensino. Outra área é a área de jogos e de esportes. Se é fácil em África, nós levantamos uma bola e as crianças vêm. Nós temos tentado ajudar as igrejas a saírem das suas paredes, do seu ambiente, para poderem desenvolver ministérios com desporto. O futebol, naturalmente, que é uma atividade que chama mais, mas poderia ser outra coisa qualquer. O próximo slide é muito interessante porque mostra uma coisa. A bola nem sequer precisa ter ar para as crianças jogarem. Elas gostam tanto de jogar que basta ter uma coisa parecida com uma bola. E isto tem sido uma oportunidade para muitos líderes, professores de escola dominical, falarem da Palavra de Deus a estes jovens, que de uma forma geral não vêm tão facilmente à igreja, mas no campo, no meio desta diversão toda, podem-se criar momentos de aprendizagem muito bons, em que a Palavra de Deus é sempre chamada. Finalmente, temos a área dos recursos. Eu falei um pouco esta manhã sobre um dos livros que nós fizemos. E há uns anos atrás começámos este projeto de impressão de materiais, de escola dominical, de estudo bíblico, para ajudar as igrejas a poderem ter ferramentas para usarem, para o seu estudo pessoal, para o desenvolvimento dos seus crentes, de diversas formas. Porque os livros evangélicos são muito difíceis de chegar a Moçambique, são muito caros, e nós tentamos desta forma minimizar essa distância. Não somente livros evangélicos, mas também a própria Bíblia. Podes passar o próximo slide, por favor? Este foi o livro que eu falei esta manhã, um guia pessoal para estudo vocacional, que fizemos 1.700 livros, 1.000 já estão distribuídos, continuamos a distribuí-los. É um desafio à leitura da Bíblia. Queremos que as pessoas tenham uma interação com a Palavra de Deus, mais do que simplesmente uma leitura superficial. E por isso estamos bem animados com a forma como podemos servir a igreja, nas suas diversas necessidades. Aqui está esta Bíblia. Esta Bíblia, eu quero-vos contar esta Bíblia porque tem a ver com uma menina chamada Cristina. Talvez aqueles que estiveram connosco lá foram a uma feira de artesanato, lá naquela altura. E nós estávamos nesta feira de artesanato e vimos uma moça, uma vendedora, a ler a Bíblia, a ler esta Bíblia. E eu perguntei a esta moça, estás a ler a Bíblia? Claro que está a ler a Bíblia, não é? É uma Bíblia. Mas ela disse, sim, este livro é muito importante para mim, a mensagem da Bíblia. E eu estava cheio de pena dela porque ela estava com a Bíblia neste estado. e disse-lhe, eu quero-te oferecer uma Bíblia nova, aceitarias uma Bíblia nova? Ela, ah, irmão, ela chama-me irmão pastor. Irmão pastor, ai, que bom que eu queria ter uma Bíblia nova. Então, passado uns dias eu cheguei lá, entreguei-lhe uma Bíblia e fiz-lhe um desafio. Olha, o que eu queria mesmo era dar-te uma Bíblia nova, mas queria trocar com a tua Bíblia, queria que tu me desses aquela Bíblia que eu vi. E ela disse, irmão pastor, não estou preparada para isso. Aquela Bíblia tem um grande significado para mim. Tem coisas escritas, tem coisas sublinhadas e tem um valor muito, muito especial para mim. E, mais uma vez, aqui está o missionário a ser um aluno pequeno, a dizer, nós desvalorizamos tanto a palavra de Deus e aqui está alguém a dizer, este livro é mais do que papel, rasgado. É a palavra de Deus, é a palavra transformadora de Deus para mim. E deixa-me lhe dizer, eu disse-lhe, tudo bem, não tem problema, quando estiveres pronta, algum dia se lembrares de me oferecer a Bíblia, eu ficarei muito grato, porque eu quero usar a Bíblia para desafiar irmãos, a darem mais valor às Escrituras. E só passado dois anos, dois anos, é que esta menina, moça Cristina, me ofereceu a Bíblia que está aqui, que todos podem ver, vamos pôr lá em qualquer lugar para vocês verem. Ela está numa caixa, convido, não é porque é uma relíquia religiosa para todos passarmos, mas é para me fazer lembrar qual o valor da palavra de Deus para mim. E eu penso na Cristina sempre que olho para esta Bíblia. e o amor que ela tinha à Bíblia, não ao livro, não às páginas, não à tinta, mas ao conteúdo que lá está. E faz-nos pensar como é que nós damos valor à palavra de Deus, não é? Qual é o valor que a palavra de Deus tem na nossa vida? E isto serve sempre para um grande desafio para mim, quando eu vejo a palavra de Deus e quando eu vejo a minha própria relação com a palavra de Deus. Então, este é um pouco das coisas que nós temos feito. Eu, antes de abrir a palavra de Deus convosco esta manhã, quero-vos mostrar um último slide. O que é este? Dia 28 de junho de 2007. Foi neste dia que as nossas filhas apanharam um avião com um bilhete de devoto. Eu acho que os únicos que se lembram delas, talvez é o pastor e a esposa, as meninas, alguns, o Paulo e a Zinha, certeza, conhecem. Lembram-se delas. E este slide, esta fotografia, fez-me sentir alguma culpa há algum tempo, não é? Porque no que é que eu estou a meter as minhas filhas, não é? Um bilhete só de ida, elas vão. E, graças a Deus, passados 16 anos, nós faríamos tudo de novo. E olhamos para elas e falamos com elas. Claro que se vocês perguntarem à Raquel, que viveu 11 anos em Vila Nova de Gaia, 8 anos em Maputo e 8 anos na América, que não sabe bem de que terra é agora, mas ela vai dizer que faria tudo de novo. E nós estamos gratos a Deus pela forma como Deus tem nos abençoado. E esta tem sido a nossa jornada de missões. Eu sei que vocês dão muito valor a missões. E por falar em missões, eu quero deixar-vos três palavras. Três palavras apenas para levarem para casa hoje. São palavras sobre missões. E a primeira palavra tem uma história associada. Há uns anos atrás eu estava na Rússia, numa reunião a tentar ajudar alguns jovens que queriam fazer ministério, queriam alcançar os perdidos. E eram 9h38 da manhã e os telefones começaram, os despertadores começaram todos a tocar. E eu fiquei um pouco admirado. Porquê que às 9h38 da manhã todos os telefones dos despertadores estão a tocar e a Cátia, a moça que estava ao meu lado, disse temos que parar a nossa reunião já e temos que orar. Eu disse, orar? Orar porquê? Porque é às 9h38. E ela disse, Mateus 9h38. Vamos lá ver o que é que Mateus 9h38 tem a ver com isto. Bom, vocês já ouviram, já leram este versículo certamente. Mateus 9h38 é aquele versículo onde Jesus diz Peçam ao dono da Seara que mande mais trabalhadores para a sua colheita. E este grupo de jovens, homens e mulheres, tinham determinado no seu coração que todos os dias às 9h38 o telefone ia tocar e eles iam parar o que estavam a fazer para responder afirmativamente a este batido do próprio Jesus. Orar por mais trabalhadores para a Seara. E isto é a origem, é um movimento de oração por todo o mundo em que todos, o despertador toca às 9h38, você pode fazer isso também e ora para mais trabalhadores. Orar por missões. É algo que Jesus nos pede para fazer. Agora, eu sei que vocês oram por missões. Não tenho a mínima dúvida que esta igreja ora por missões. Mas eu quero que entendam porquê que Jesus chegou a este dia em que pediu aos seus discípulos para orarem. Na verdade, se lerem os versículos anteriores, Jesus não para nem por um momento. O versículo 35 diz que Jesus andava por todas as cidades e aldeias e fazia muita coisa. E o versículo 36 diz esta curiosidade. Ao ver a multidão, Jesus sentiu imensa compaixão porque andavam desorientados e perdidos como ovelhas que não têm um pastor. Disse então aos discípulos, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da Seara que mande mais trabalhadores para a sua colheita. Orar é a primeira palavra desta manhã que eu tenho para vocês. Nós precisamos de continuar a orar por mais trabalhadores. Sabe porquê? Porque aquilo que Jesus viu, é aquilo que nós vimos ainda, não é? Nós olhamos à nossa volta e continuamos a ver pessoas desorientadas. De muitas formas, seja qual for a nação, seja em Moçambique, seja no Porto, seja em Baião, seja em qualquer lugar onde você estiver. Olhe à sua volta e continue a ver pessoas desorientadas, sem saber o que fazer da sua vida. E enquanto nós não olharmos para essa realidade à nossa volta, nós não vamos ter o desejo de orar. Primeira palavra, orar, orar por missões. Eu estou certo que vocês oram por missões. Agora, a segunda palavra, venha um pouquinho mais à frente, porque Jesus estava a pedir aos discípulos para orar, mas no capítulo 10 de Mateus, Jesus envia os seus discípulos. Eu não sei se isto era uma indireta para os discípulos, porque primeiro ele pede aos discípulos para orarem, e agora ele está a enviar os discípulos, não é? É como Jesus estava a dizer, vocês têm que orar por trabalhadores, mas talvez vocês são os trabalhadores. Portanto, se calhar vocês têm que orar por vocês próprios. E nós, missões, oramos muito por missionários, mas ir é mais difícil. Oramos pelos outros, mas os outros que vão. Eu fico aqui muito bem. Mas é interessante porque Jesus está a pedir aos seus discípulos, orem por missões, mas ele também está a dizer, vão em missões. O ir vem depois do orar, não é? E eu posso perguntar, de que forma é que nós vamos? Bom, esta igreja vai em missões várias vezes, e vai em missões ao ajudar um casal de missionários em Moçambique, que vai em missões ao enviar uma família missionária para Baião, vai em missões ao ajudar um grupo na cidade da Beira, a fazer pé, vai em missões através de uma série de iniciativas que tomam, mas ir em missões não é só atravessar o oceano, com um bilhete de vida, não é só, não sei qual é a estrada que se vai para Baião, não é? Há quatro, não é? Para mim, ir em missões significou atravessar um oceano. Para você, para você significar apenas atravessar um corredor, atravessar uma rua, falar com aquele colega, falar com aquela colega. O campo missionário que Deus nos deu a nós e a si, seja onde for, onde você está é o seu campo missionário. E Jesus está a dizer, ora, ora por mais trabalhadores, porque não está fácil. As pessoas estão desorientadas e estão perdidas, precisamos de mais pessoas que estejam dispostas a proclamar a verdade de Deus. E o seu campo missionário pode estar a 10 mil quilómetros daqui, como pode estar bem perto. Pergunta a Deus, quando orar por mais trabalhadores, pergunta, será que sou eu o trabalhador? Será que sou eu esse que tenho que ir? Qual é o meu campo missionário? Primeira palavra, orar por missões. Segunda palavra, ir em missões. Terceira palavra, ser missões. É interessante que, nos capítulos antes, Mateus capítulo 5, num sermão fantástico, um sermão do monte que eu gosto tanto, Jesus falava aos seus discípulos e todos aqueles que o queriam ouvir, lá no capítulo 5, falava do ser, e ele diz, vocês são o sal do mundo, se o sal perder as suas qualidades, poderá novamente salgar? Já não presta para nada, senão para se deitar fora e ser pisado por quem passa? Vocês são a luz do mundo, e uma cidade situada no alto de um monte, não se pode esconder, também não se acende um candeeiro para o pôr debaixo da casa, pelo contrário, põe-se, mas é num lugar em que ilumie bem a todos que estiverem em casa, do mesmo modo, façam brilhar a vossa luz, diante dos homens, diante de toda a gente. Você pode estar a perguntar, mas o que é que ser o sal e a luz tem a ver com missões? Eu entendo que é orar por missionários, ou orar por mais trabalhadores passearem. Eu até entendo o papel da igreja em enviar, seja enviar pessoas, seja enviar dinheiro, recursos, capacidade. Agora, o que é que isso tem a ver com o ser o sal ou o ser a luz? Bom, eu quero-vos responder muito rapidamente. Tem tudo a ver. Porque o ser o sal da luz, o sal do mundo, a luz da terra, existe um caráter missionário nisto. E a explicação está lá no próprio Jesus. Do mesmo modo, façam brilhar a vossa luz, diante de toda a gente, para que vejam as vossas boas ações, e deem louvores ao vosso Pai, que está nos céus. O caráter missionário do ser, é aquilo que o mundo vê. É o mundo poder ver Deus, através do nosso trabalho, através da forma como nós conduzimos a nossa vida, da forma como nós somos, da forma como nós vivemos o nosso dia-a-dia, da forma como nós vivemos a nossa profissão, na forma como nós vivemos a nossa família, o nosso caráter, o nosso modo de conduzir a nossa vida. Então, três palavras são, orar, orar por missões, não parem de orar por missões. Ir, não parem de ir. Precisa continuar. Não chega a ter dois missionários em Moçambique, e ter um missionário em Baião, e fazer feiras missionárias, e essas coisas todas. É preciso ir. E o ir talvez seja na cidade do Porto. Talvez seja na Avenida Boa Vista, na Praça Mãozinho da Albuquerque, Praça Mãozinho da Albuquerque, não é? Ou lá no recanto onde Deus te colocou a ti. Ir para missões. Mas, acima de tudo, ser. Ser missões. E eu gosto de partilhar uma coisa, e vou finalizar com isto. O ser missões está em Mateus 5, o ir está em Mateus 10. O ser tem de vir antes do ir. Orar, ir e ser. Mas o ser, antes do ir, porque é isso que nos capacita para ser aquilo que somos, e deixarmos Deus usar a nossa vida. Muito obrigado por me deixarem partilhar a Palavra de Deus convosco esta manhã. Muito obrigado pela vossa parte, na nossa família. Nós sentimos uma grande responsabilidade em sermos dignos da vossa confiança por nós. Orem para que nós continuamos a ser dignos disso, que precisamos estar atentos à chamada de Deus, às necessidades à nossa volta, e podemos continuar a servir. Não sabemos por quanto mais anos Deus nos vai colocar, mas estamos prontos para ficar lá para sempre. Enquanto Deus nos quiser, estamos muito gratos, porque temos uma família cristã aqui, que segura nos nossos braços. Literalmente, vocês seguram em nós enquanto nós estamos em Moçambique. Nós estamos muito gratos, e eu tenho muita honra em poder dizer isso face a face. Muito obrigado, Deus vos abençoe. Amém.